Me inclino a Ti, Jesus Para dar-te o meu louvor e adoração Bundoso, amado meu O meu coração Totalmente entrego a Ti E derramo o meu anelo De ser contigo Somente um Santo Deus Teu amigo Quero ser Enche-me Tua glória Vem de ver Cordeiro de Deus Seu sangue derramou Numa cruz de flor Perdeu Gotas que são pra mim O amor Santo Deus Sopra no Teu Espírito Pois a mim Quanto a presença Sinto em mim Marcando-me Consigo Vida Preciosa O céu Santo Deus Deus Teu amigo Quero ser Enche-me Respeito Enche-me Tua glória Tinta Teu Em 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 Em